Olá meus amiguinhos, o que estamos com vocês? Sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponjado E hoje meus amiguinhos estamos aqui no Crash Bandicoot meus amiguinhos Insane Trilogy meus amiguinhos, pra quem não sabe é o remake aí dos 3 jogos do Crash Bandicoot Que saíram lá no tempo do Playstation 2, eu acho, tem Playstation 1, não lembro agora meus amiguinhos E nesse vídeo aqui eu quero jogar um pouco com vocês e vai que a gente consegue fazer uma série e vocês gostam tanto assim, tá bom? Ok meus amiguinhos, então aqui a gente tem o 1, o 2 e o 3 Eu vou começar pelo primeiro, porque se a gente fizer uma série a gente pode continuar da onde a gente parou E vamos começar aqui no novo jogo Dr. Cortex, nós não temos determinado a causa de pastas carrizes Moron, esse bandicoot vai ser meu general e ele vai levar meus comandos de Cortex para a dominação mundial Nesse momento eu vou ser triumphant Ok, ele parece ser um vilão Quanto mesmo, suba no Vortex Ok, rápido no Vortex Que eu acho que aquele troço ali em cima Nós temos uma ideia do que ele poderia fazer Parece que eu não tenho ideia do que ele está fazendo Falou de novo! Pegue-o! Prepare a menina Bandicoot. Ok, meus amiguinhos. Nossa, isso aqui tá muito bonitinho. Já aviso vocês que eu nunca joguei Crash Bandicoot, tá bom? Então, não estranhem se eu não souber direito os botões. Eu tô indo no axômetro aqui, ó. X pula, o espio já tava andando e o Y a gente acessa o nosso inventário. Ok, ok. Tá, isso aqui eu posso pular? Faleceu, faleceu. Aqui a gente tem que pular também. Uou, que legal. Gostei o nosso amiguinho. A Caco, a Cuco, uma coisa assim pra ajudar. Tá, vamos correndo aqui e pulando. Aí, beleza. Mais frutinhas pra gente. Olha, eu vi que tem coisa aqui, hein? Como é que eu faço aqui? Eu tinha que pular... Ai! Tá, ok. Eu consegui pegar mais a mascarazinha. Levou um hit. Com esse seu sirigueijo louco aí. Sai daí, seu sirigueijo! Seu parede do seu sirigueijo. Beleza, meus amiguinhos. Por enquanto, tá tranquilo. Conseguimos a nossa mascarazinha ali de novo. Mais vida pra gente. Já estamos com cinco. Por enquanto, tá tranquilo. Tá de boa. E, meus amiguinhos, se vocês querem que a gente faça uma série aqui no canal desse jogo maravilhino, vocês podem deixar aí nos comentários ou também deixando o like que eu vou saber que vocês gostaram, ok? Ó, checkpoint, ok. Se a gente falecer, a gente continua daqui. Tá, agora já apareceu um bichão louco aí, hein? Ó, esse não falece, esse não falece. Tem que tomar cuidado. Ok, ele só fica de barriguinha pra cima! Ah! Uou! Ok, aqui não tem nada pra gente quebrar. Aí, beleza. Opa, eu vi aqui, eu vi. Vamos dar o nosso pulinho bonitinho aqui. Quebrar essas caixinhas. Ih! Tem dois caminhos. Tem o lado direito e tem o lado esquerdo. Eu gosto mais das coisas pra direita. Então eu vou pra direita, meus amiguinhos. Vamos subindo aqui. Uou! Uou, 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 uou! Já não gostei muito daquilo ali, hein? Vai ligeiro, vai ligeiro que deve... Ai! Ai, eu não acredito que eu errei o pulo! Tá, ok. Já estamos chegando no final! Não! Não, sério, não. Eu não acredito nisso que eu morri no final da fase! Nossa, que vergonha, meus amiguinhos. Tá, porque a câmera tá assim. Aqui. Ah, beleza. Aqui. Tá, tartaruguinha. Obrigado. Deixa eu passar de novo por você. Você aqui... Uou! Que mentira! Eu pulei, eu pulei. Ok, meus amiguinhos. Estou de volta com vocês viram. Estou apenas com três vidas. Porque eu faleci muitas vezes. E pelo menos agora eu sei que dá pra gente fazer isso aqui, ó. Isso! Eu pensava que a gente não podia fazer isso, que a gente ia perder vida. Eu acabava me ferrando. Ok. Isso, tchau pra você. E agora eu vou pular. Calma! Ok, meus amiguinhos. Estou de volta. E beleza! Eu faleci algumas vezes no caminho. Mas consegui passar finalmente. E beleza, passamos de fase. Ok, vamos ver. Eu perdi dez caixas. Tudo isso. Nossa, eu nem vi essas caixas por aí. Mas a gente ganhou um desempenho bom. Ok, meus amiguinhos. Então já concluímos aqui esse primeiro, ó. E a gente pode ir para o próximo. Mas eu vou continuar no próximo vídeo, se vocês quiserem. Tá bom? Mas então, meus amiguinhos, vocês deixam muito like. Eu quero que vocês deixem aí uma metralhadora de like. Aí, para ter bastante assim, eu vou saber o que vocês querem. Que eu continue trazendo Crash Band Cult aqui para o canal. Tá bom? Mas é isso aí, meus amiguinhos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já sabe, né? Se você gostou, deixa aquele like. Adicione aos favoritos. Deixa um comentário também, que eu adoro responder a todos vocês. Tá bom, meus amiguinhos? É isso aí. Um beijinho para todos vocês. E fui! Bye!